Bom dia, boa tarde, boa noite, ó, já passei cedo aqui e ó, tô começando, ó, tá vazio isso aqui ó, vazio, então vou repor, né, pai e senhora pros irmãos, amanhã é dia de trocar a opunga, né, a gente troca, né, vou dando uma recolocada nos palpícios, ó, esse aqui ó, normalmente eu coloco ele cheio, ó, agora eu dou uma assoprada, e aí, todo dia, esse bicho é bem alimentado, muito bem alimentado, eu fico feliz, quando eu tenho alimentação boa, e a saúde é garantida. É que nem criança, criança quando ela fica quieta, não canta, não ata, ó, essa aqui que eu ponho, vem aqui, faço, ó, a mistura de temperos, ó, bem caprichada, depois eu venho aqui, ó, põe um pouquinho de pimenta do reino, ó, deixa eu mostrar aqui, ó, pode mostrar porque é a fartura, onde tem Deus, tem fartura, é um desse por semana que vai, viu, desse por semana, né, Galeta? ó, ó, a farinhada não vence, é um saco desse aqui, ó, a cada duas semanas, isso que eu tenho, assim, em vista da criação que eu tenho, tem criadores aí, tem um monte, né, aí você vem, voltando na receita, né, dando maria praia, ó, você vem aqui, dá uma mexida no doce, ó, vou mexer o doce, ó, ó, a água, a farinhada agora, aí, esses aqui, esses mesmo, aqui, ó, a farinhada, como hoje é um dia tarde, eu vou deixar a farinha, justiça aqui, ó, marinho bonitinho, deixa atrás aqui, para amanhã, agora, a gente vai dar a farinha da vermelha seca, né, é, agora seca, isso aqui é uma vez na casa do olivia eu faço, ó, ó, eu pego, eu factei com esses potes aqui, porque não tem desperdício, ó, você coloca aqui, eles comem certinho, sabe, se deixar aberto vira bagunça, aí a gente vai devagarzinho, a gente vai aprendendo, conforme a gente vai criando, né, então todo dia a gente aprende, faz um tempo, desde criança eu já fiz isso aqui, o negócio melhorou demais, antigamente tinha nada dessa para escolha aqui, antigamente nem fazia tudo, tudo meio na raça, né, lembro do meu tio Lalau, meu tio Lalau, meu tio Lalau, meu tio Lalau criava só salsa, eu fui, antigamente não tinha canário assim não, meu tio falava assim, ó, eu vi um canário, um canário laranja, eles falavam canário bel, antigamente, laranja, canário bel, vamos pôr para os vermelhos daqui, ó, então esse aqui é para, aqui ó, aqui também, ó, coloquei ó, um monte, Ontem, ontem, ontem. Os amigos de Minas, do Recado Sul, São Paulo, Portugal, Bahia, Ceará, do Brasil, Portugal, Sabe Justin, Maurício, Paulo, Brasil, Marcos, Brasil, Brasil,. Manda uma base para o pai, manda um abraço para o pai. É isso aí, vamos e vamos, hoje o vídeo é sem pressa, quem quiser assistir, assiste. Se quiser é só desligar, não pode ter pressa, tudo que é feito para ele, O que é essa? Eu estou falando para você, ué. Hã? Eu não estou falando. O que eu já acabei de fazer? Isso aqui agora é... Isso aqui agora é... Diversão. A cabeça do homem é uma coisa... Uma coisa estranha, né? A cabeça do ser humano, né? Porque... Quando o bicho é... O bicho tem muita superstição... Ele fala do gato preto, né? Como se o gato tivesse culpa... De ter nascido preto, né? Ah, o gato preto na sexta-feira 13. Ah, não passa no pai da escada. Ah, não sei o que tem. Aí vem a cor de rosa. Quem usa a cor de rosa é esquisito, né? Como se as cores tivessem... Culpa... Dos erros do homem, né? Eu acho bonita a cor... A cor de rosa. O homem tem muita fantasia na cabeça. E se as fantasias fossem bons... O mundo estaria melhor, né? Entendemos? Vê de outra forma. A cor de rosa é a coisa mais linda do rosa. Os outros que... Tem a mente colorida que injerte essas coisas. Mas... É isso aí. Quanto mais simples a nossa vida... Pô, a vida é tão difícil... Pra quem dificulta ela. Que nem... Imagina a vida... A vida de uma pessoa que tem superstição. Que ela acha que aquilo lá... Se torna mais difícil. Então é só... Sabe? Neutralizar essas bobeiras. E encaminhando, entendeu? Porque a escada não tem culpa de nada. O gato não tem culpa de nada. O gato não tem culpa de nada. E a coruja? A coruja é um bicho lindo. O sapo... Vamos ver a palavra de Deus. E ocupar a cabeça. Bom, enfim... Tudo começou... Eu tava vendo a cor de rosa lá. E aí... A cor do... Do coisinha aqui do... Cadê? A cor do... Da tampinha aqui ó. Que é rosa. Aqui ó. É isso aí. Bom, aqui é o seguinte. Ah, deixa eu pegar o passarinho aqui. Mas é isso aí, gente ó. Não compensa ser supersticioso, viu? Cristo morreu levando todo o nosso pecado. Todo o mal. E deixando pra nós uma vida... Uma vida... Livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Graças a Deus. Vamos soltar essa... Aí. Vem na minha mão. Essa bênção aqui ó. Já está... Na hora de vir. Aí ó. Se eu não tire aqui... Ninho... A mãe tava tirando pena dele ó. Das costas dele aqui ó. Ó. Tá vendo? Ó. É. Ó. Então. É um canário. Filho desse aqui mesmo. Eu vou separar os dois. E aqui já encerrou ó. Olha que filhote bonito. Vermelho Martinho ó. Vamos ver se é intenso ou nevado agora né. Mas é um bicho bonito viu. Ele vai aqui. Ele vai aqui. Ele vai aqui com nossos amigos. Aí. Cuidado Renatinho. Ele vai aqui ó. Ó. Vai com nossos amigos aqui. Olha lá. Vai fazer a troca de pena. Vou trocar. Tirar esse. E vamos. E vamos. aqui ó. É isso aí gente ó. Não tem mais canário pra amelhar né gente? Amelhar não. Não é? Não. Vamos separar os vermelhos aqui. Vou deixar em cima. Isso aqui é vermelho. Ó. Vermelho. Certo. Vou deixar. O branco. Sem corno. A ordem. A ordem. A ordem. A ordem. Tudo separadinho. Bonitinho. Agora vamos separar essas matrizes aqui ó. Que canário bonito esse gente. Ele é grande né. Ele é forte. Ele é bom pra produzir né. Ele tá. Ele vai entrar. Ele tá muito forte. Muito saudável. Olha que coisa linda gente. Que canário. Ele é um nevado Deixa eu arrumar ele aqui certinho Ele é um nevado Olha os nevadinhos dele Que bonito É um canário muito grande Ele é muito grande Eu tenho dois irmãos dele machos Todos machos Vou soltar ele ali agora Então ele vai aqui Tem um irmão dele que está rabicou ali Rabicózão grande O outro está lá Com as costas Eu tenho três irmãos dele aqui dentro Desse forte aqui Olha que canário bonito É bonito Essa fêmea também Tudo cria a minha Essa é a fêmea Fêmea é muito boa E vários filhotes também Aqui para mim Aqui para ela Já encerrou a produção Ela vai para as fêmeas Vermelhas aqui Vai passar um período de descanso Aqui Dois aqui ainda A ágata sem rabo A mãe também Rancou a dona rancando E esses aqui estão novos ainda Então tem mais dois aqui Aqui eu tenho mais três E aqui mais quatro Isso Então tem aqui Eu tenho ainda aqui Filhote Eu coloquei três lá Esse foi o último Foi três Quatro Cinco Seis Seis Oito Nove Dez Doze Doze filhotes E aí Encerra a reprodução Aqui para mim Já passou o mês de janeiro Já A minha terça hora Acabou o mês de janeiro Mas Acredito Deve estar assim Também Bastante lugar Aqui tem outro Olha que bonito Tem dois aqui Se eu não tirasse o ninho Aqui também Ia longe Então aí Tem esse Ágata E esse Que eu coloquei Que a mãe Não quis tratar mais Ela tratou Esse é o alemão Tem os vídeos dele Pequenininhos Ele é um Rubino De ouro vermelho Rubino pastel Muito bonito E é isso aí Vou ficando por aqui É o final de tarde Aqui hoje Deus abençoe a todos E vamos Levar a vida Mais simples Possível Um abraço Para os irmãos Todos os irmãos Fiquem na paz Senhor Jesus E Até amanhã Para todos Deus abençoe Mais um dia No canal Eu recebo de mim Muito contente Com os inscritos Com os comentários É Contem comigo aí Viu O que eu puder fazer Na venda das aves É Que tem assim Muitos Estão entrando em contato Comigo Mas assim O pessoal Quer levar ave Hoje aqui Eles querem adquirir ave Num preço Que não tem lógica Eu estou gravando esse vídeo Porque Eu acho que Não tem nada a ver Sabe Acho que tudo tem um preço Eu coloquei lá A partir de 120 E 150 Mas tem aves aqui Irmão Que quando a gente Fala a partir Começa desse preço Não para baixo Entendeu Não para baixo A palavra De Deus Fala que Para um bom entendedor Minha palavra Basta Então Os preços Das aves Estão assim Estão vendendo até abaixo Das matrizes Que eu tenho aqui Entendeu Quando eu comprei Eu paguei 250 300 Entendeu E o irmão lá Não teve Eu estou vendendo Para ter acesso Entendeu Ter acesso E dentro Do Dentro do preço Que eu consigo fazer Porque eu tenho comida Comida não está barata Os grãos Entendeu A farinhada A maçã O papel O que mais Tem Tem tudo Tudo Fora mão de obra Da gente Que não é fácil Mas então Tudo tem seu preço E o que eu puder fazer Fazer Dependendo da quantidade De aves Que forem Vim buscar aqui Dá para fazer Mas assim Tem coisa que A gente tem que Engolir Porque assim Eu fico assim Eu quero abençoar A vida do irmão Mas tem tudo Um preço Tem Tem A dedicação Tem o Auzelo Que a gente tem Mas então A partir De 150 É possível Fazer Os pássaros Da linha vermelha E os Agatha Que tem aqui Clássico E os outros De linha clara 120 reais Tanto o macho Quanto a fêmea Mas os pássaros Está perfeito 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 é Deus Mas eles estão Saudáveis Estão na troca de pena Eu gosto de vender Depois que troca de pena Aqui está no auge Ainda a troca Mas Vai ter coisa Mais disponível Depois que eu separar Com o meu plantel Reforçar no meu genético Que eu quero melhorar 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 Mas é isso aí Gente Se quiser Esteja entrando Em contato comigo No No WhatsApp No Privado Particular E Quem quiser adquirir Uma ave minha Eu vou ficar muito feliz Feliz E Quero que os irmãos Entendam o trabalho A dedicação Que a gente está Não quero Explorar Não tem nada a ver Com isso Eu acho que tudo Tem o seu valor Entendeu Então Eu quero que fique bem claro Que É muito trabalho É gasto Que a gente tem Entendeu Só que Não tem O que Não tem como Dar errado Entendeu Quem quiser Pode estar vindo Aqui na minha casa Entrando em contato Antes comigo Eu vou ter o maior prazer Se for comprar Se não for comprar Vou ter o maior prazer Olha que bonito Ele tentando voar ali Com vermelho Olha lá Olha que bonito Eu vou ter o maior prazer De estar aí Conversando De estar aí Conhecendo Um café Ele está na troca De pena intensa Olha Deixa eu ver os cartuchinhos De pena na ave Esse é uma matriz Que eu peguei ano passado Então tudo de foada Até vermelho Vai ficar aqui Eu quero focar nessa cor É um dos caralho mais bonitos Que eu tenho Esse eu não estou vendo Esse vermelho Esse vermelho É um mais vermelho Que eu tenho aqui Olha que bonito Esse Então Tem muita coisa Boa aqui Quem for Pegar uma ave Minha aqui Pode vir sem medo Sem Mas é isso aí Manda um abraço Lá pro irmão Do Recicle Lá de Aguaí Ele entrou em contato Comigo aí A hora que você quiser Vim aqui Tá aí Vem aí Vem aqui A gente conversa Eu esqueci o nome Do irmão lá De Aguaí Do Recicle Ele tem uma 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 reciclagem Lá em Aguaí Faz coleta Reciclagem Lá né Um abração Pra você E a sua família A gente conversou Aí domingo Gente A hora que vocês quiserem Tá aí Os bichos Tá aqui É só vir Né É Fui Senão vai ficar Comprei É muito Comprei Ouvido Tchau Deus abençoe Tchau 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 Tchau